Olá, seja bem-vindo ao canal Footline, o canal que você aprende tudo sobre futsal. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, já se inscreva logo aqui no canal para não perder nenhum vídeo. O futsal é uma modalidade esportiva que é praticado em clubes, escolas, locais públicos e contribui diretamente com a formação de crianças e adolescentes. Além de ser a modalidade que mais fornece talentos para o futebol. Por isso, a importância de entender um pouco do que é ser treinador de futsal. A vida de treinador de futsal não é uma tarefa fácil. Além de entender sobre todos os fundamentos técnicos e táticos do futsal, também tem que ter noção da parte física, ter conhecimento sobre a psicologia e preparação mental, sobre nutrição e primeiros socorros, entender o interesse, defeitos e qualidade de cada um de seus atletas. Os treinadores normalmente são os responsáveis em mostrar o caminho para o atleta. É a pessoa que se encarrega do treinamento e da formação de uma equipe, preparando-a para um bom rendimento e obter resultados positivos. O treinador é um especialista na direção técnica e tática do desenvolvimento psicológico e físico do jogador. Normalmente, o sucesso ou fracasso de uma equipe pode ser associado diretamente ao nível de competência do treinador. Embora o conhecimento e o domínio de técnicas e metodologias de treino sejam essenciais para um treinador, também é imprescindível ter em mente que isso não é o suficiente. Então, o treinador, além de entender da parte física, técnica e tática, também precisa saber trabalhar sob pressão. Pois a pressão existirá dentro e fora de quadra. O treinador tem que estar preparado psicologicamente para lidar com todo tipo de crítica. Ser um motivador É quase impossível imaginar a vitória de um time onde os jogadores estão desmotivados. Ser um estrategista Cada treinador possui sua maneira própria de enxergar o jogo, sendo capazes de reconhecer momentos e oportunidades, utilizando com sabedoria as qualidades individuais e coletivas de sua equipe. E lógico, ser um exemplo, um líder, que além de planejar, administrar e coordenar, precisa liderar todas as ações de sua equipe. Sem dúvida, não é uma profissão nada fácil, como alguns pensam. Por outro lado, são poucas as profissões capazes de trazer tanta alegria, satisfação e momentos memoráveis como as que um treinador vivencia. O caminho para alcançar o sucesso na carreira é árduo e exige esforços, mas também é altamente recompensador.